É o seguinte, uma mulher teve que ser socorrida às pressas depois de levar uma facada no pescoço. Foi na região do Aú, aqui em Curitiba. Do jeito que deu, por causa do corte profundo, ela conseguiu explicar que tentava separar uma briga de casal quando foi ferida. O Tiago Silva tem mais informações e conta pra gente a partir de agora. Bom dia pra você, Tiago. Oi, Jássio. Bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, Jássio. A gente está meio que repetindo a história de ontem. Ontem a gente trouxe aqui na abertura do Balanço Geral a história lá de um bará. Quando o vizinho estava cansado de ver a vizinha apanhar no marido, ele acabou matando lá o vizinho. Hoje, a história se repetiu. Desta vez, num bairro nobre aqui da capital, Jássio. Bairro Aú, em Curitiba, as pessoas saindo pro trabalho. Hoje, logo cedo, por volta das 8 horas desta manhã, uma senhora que estava passando pela rua, segundo informações e testemunhas, ela teria presenciado uma briga de casal. E aí ela foi lá, claro. Uma mulher ficou indignada ao ver a outra mulher apanhando do companheiro. E ela foi chamar a atenção do agressor. E ela levou a pior, viu, Jássio? Ela acabou recebendo um golpe na região do pescoço. E por pouco, mas muito pouco, ela não morreu. Essa mulher, ela recebeu atendimento por parte dos socorristas ali do corpo de bombeiros. Foi levada até o hospital. A polícia atrapalhou rápido nesse caso. Prendeu o agressor. E, paz, meu Jássio, posso adiantar aqui. A gente já vai exibir a matéria completa, mas eu já adianto. Esse agressor aí, o cara que deu a facada na mulher, ele foi autor recentemente de um homicídio no bairro Juvevê, aqui na capital. Ele foi preso por matar uma pessoa recentemente aqui no Juvevê. Só que ele nem esquentou a prisão, ô Jássio. Já estava em liberdade. E aí ele voltou a cometer crimes. Você acompanha a história completa agora, aqui na abertura do Balanço Geral. Veja. A mulher que pede por socorro está ferida. A senhora de 40 anos levou uma facada no pescoço. Segundo esta testemunha, ela foi separar uma briga de casal e levou a pior. É que eu trabalho aqui na frente, né? Daí eu parei aqui e vi ela caída ali, né? Ela estava sozinha, caída, com esse ferimento no pescoço. Isso, aham. Ela falava alguma coisa, né? Então, ela disse que estava separando uma briga de um casal e foi também alvejada no pescoço, né? Só que como ela não conseguia falar direito, daí eu não estava entendendo. Daí eu saí para fora do carro e encontrei ela ali, daí... Na rua já, mas não tinha ninguém. Mas não tinha ninguém. A vítima, gravemente ferida, foi socorrida pelo SEAT. Com um ferimento de mais ou menos 5 centímetros, a mulher não morreu por pouco. Em função de ser uma região muito dolorosa para ela, então nós fizemos a contenção da hemorragia e agora vamos transportar para o hospital para fazer uma avaliação mais profunda. Enquanto a vítima era atendida, a polícia recebeu uma denúncia de que o autor das facadas se escondeu nesta casa. A residência, que funciona como um depósito de produtos recicláveis no bairro Aú, em Curitiba, foi cercada pelos PMs. Os policiais prenderam um suspeito. O homem foi revistado, sem falar coisas concretas e possivelmente embriagado. O acusado foi detido pelos policiais militares. Ele foi algemado e colocado dentro do camburão da PM. O homem que está dentro da viatura da polícia militar, ele não confessou participação na tentativa de homicídio, mas teria sido reconhecido pela vítima. Ele está sendo levado neste exato momento até a delegacia da mulher aqui na capital, onde deve ficar preso. A faca foi apreendida pela polícia. E um detalhe chama a atenção. O homem detido já responde a um crime de assassinato. Teria matado uma pessoa recentemente no Juvevê. Mesmo assim, estava em liberdade. A vítima foi levada para o hospital evangélico. Por enquanto, o agressor deverá permanecer preso até a conclusão do inquérito. A pergunta que a gente faz, não é, Tiago, doutor Amarcio, é essa, exatamente, que você colocou na reportagem. Sim. Como que alguém que responde por homicídio está solto? Crime que aconteceu recentemente, está nas ruas cometendo outro crime. E agora, uma facada, aparentemente, ali no pescoço dessa mulher. O Tiago, inclusive, parece que tem aí um áudio da mulher que ela conta, mais ou menos, como é que foi o momento que ela passou por isso, né? Pois é, o Jason, alguns detalhes chamam a atenção. Tem esse áudio, a gente já vai chamar o áudio aqui, a gente vai colocar o áudio aqui no Balanço Geral. E se você prestou atenção, ali a faca, a gente filmou a faca ali, utilizada pelo agressor, é uma faca preparada. É como se fosse um punhal. Vamos ouvir aqui no Balanço Geral essa senhora que foi interferindo em uma briga de relacionamento e acabou levando a pior. É, falando que ia morrer, né? Não me deixe morrer, não me deixe morrer, é o que essa mulher falava ali, ô Jason, quando recebia o atendimento por parte dos socorristas do SEAT. Ela foi levada ao Hospital Evangélico aqui em Curitiba. O agressor foi preso, a gente acompanhou de perto a operação da polícia militar ali, policiais do vigiais do batalhão. Nós estamos falando aqui do bairro Aú, ô Jason, um bairro nobre aqui de Curitiba, onde essa mulher, ela foi interferindo em uma briga de relacionamento e por pouco não saiu morta dali. O agressor está preso, ele está na delegacia da mulher, ele foi autuado em flagrante, a arma foi apreendida pela polícia. Há relatos, inclusive, ô Jason, de que ele estaria drogado, embriagado, não se sabe o que, mas que perigo, hein Jason? Perigo mesmo. Coloca o nosso time de repórteres aqui, porque eu já quero falar também com a Bruna e com a Thaís, mas antes quero ouvir a doutora Márcia sobre esse caso, doutora. Pois é, vê que uma pessoa agressiva que estava brigando com uma mulher acaba atingindo uma segunda mulher, né, que vem ao socorro da primeira. E veja, né, uma pessoa agressiva que já tem um homicídio anterior e como você mesmo disse, está na rua para praticar outros delitos, né? Muito bem, Tiago Silva, obrigado, Tiago, pela primeira participação aqui no Balanço Geral de hoje, Tiago. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com outros assuntos, vamos juntos até as 2 horas e 15 minutos.